Vocês lembram de Power Rangers no espaço? Lembram do vilão Espectro Negro, o grande monarca do mal, líder da aliança do mal, e tido como uma das grandes ameaças do universo de Power Rangers? Infelizmente, galera, na temporada, o Espectro Negro não foi tão explorado, acabou que ele ficou de segundo plano e a Astronema brilhou como a vilã principal, porém, vários detalhes da história do personagem vêm sendo abordados no universo expandido para dar mais substância e deixar ele mais interessante, até porque, quando ele morre no final de Power Rangers no espaço, desculpa aí se é spoiler, é uma cena, digamos assim, bem decepcionante, porque ele era o grande vilão de Power Rangers, o grande líder da aliança, e morreu daquele jeito. Mas olha só, no vídeo de hoje eu vou esclarecer para você o porquê do Espectro Negro ser tão fraco nos eventos de espaço, e também, é claro, outra pergunta aí, do Só Duas Perguntas, que é o seu quadro aqui no Mega Power Brasil, onde respondemos grandes questionamentos do universo de Power Rangers, às vezes trazendo outras dúvidas e fazendo com que o bate-papo aqui no Mega Power Brasil continue muito legal, porque, para mim, a parte boa é trocar essa ideia com vocês. E lembrando, chegou no Mega Power Brasil por conta desse vídeo? Gostou do canal? Se inscreve, ativa o sininho que tá aqui embaixo, que é o Power Sino, e também, galera, deixa o like. O gostei, ele é muito importante, porque ele ajuda a impulsionar o Mega Power Brasil e, mais gente, ficar conectada com o universo de Power Rangers. Nossa primeira dúvida de hoje é relacionada a Rito Revolto, vilão que foi introduzido na terceira temporada de Marimorph Power Rangers, e, apesar de ser bem bobão, ele veio a ser um personagem muito importante, inclusive, na destruição dos Thunders Orbs. O Rito, ele entra em Marimorph e fica até os eventos de Power Rangers L. Pra quem não lembra, o Rito Revolto, ele é meio irmão de Rita Repulsa. Por que isso? Porque ele é fruto de outro casamento, ele não é filho de Lady Fiena, que é a mãe de Rita Repulsa. Ele é filho de outra mulher com Dom Ritão, que é o nosso conhecido aí, Eldin, pra quem acompanha o Universo Expandido, esse é o nome original do Dom Ritão. Só que nunca foi mostrado na série de TV o porquê do Rito Revolto ter essa aparência tão diferente, ele parece um esqueleto, um negócio bem grotesco até mesmo para os padrões de Power Rangers. E a gente sabe que, originalmente, o Dom Ritão, ele não tinha essa aparência, ele foi contaminado com a energia do Espectro Negro. E a aparência de Rito Revolto tem a ver também com o Grande Monarca do Mal. No quadrinho Marimorph e Power Rangers nº 104, lançado em 2023 e escrito por Melissa Flores, descobrimos, através de Rita Repulsa, que Rito foi usado como receptáculo para o Espectro Negro. Pra quem não lembra, o Espectro Negro não pode cruzar para o nosso mundo, porque a rede de morfagem é tóxica para ele. Isso foi mostrado no quadrinho Power Rangers Universe, que é esse que tá aqui do meu lado. E para cruzar o nosso mundo, que tem a rede de morfagem que afeta ele diretamente, já que na sua dimensão não existe a rede, ele precisa de um receptáculo, de um corpo, para viver em nosso universo. E aí, meus amigos, Dom Ritão, que já trabalhava para o Espectro Negro, ora vejam só, ele cedeu o seu filho, Rito, para que ele servisse de receptáculo para o vilão, o pai entregando seu próprio filho para o Espectro Negro. Só que, infelizmente, essa transição acabou não acontecendo da forma que deveria ter acontecido, e aí o corpo de Rito acabou se deteriorando e virando esse esqueleto. Além disso, é informado também no quadrinho, lá em Marimorff e Power Rangers nº 104, que isso afetou o cérebro de Rito, e por isso ele é meio abobalhado na série de TV. E eu queria abrir um parêntese para outro receptáculo famoso do universo de Power Rangers, que é o Malagor, de Power Rangers Turbo, o grande vilão do filme de 97. Na época, eles apenas reutilizaram a fantasia do Malagor para o Espectro Negro. Inclusive, a própria Divatox faz uma piada lá no primeiro episódio de Espaço, quando ela vê o Espectro Negro, ela fala que é muito parecido com o marido dela, o Malagor. Então, na época, era apenas uma reutilização de fantasia. E aí, o universo expandido, aproveitando dessa deixa, transformou o Malagor como um dos receptáculos do Espectro Negro. Um que, inclusive, chegou muito perto de funcionar. Por isso que ele tem essa aparência muito parecida com a do vilão. Quase o Espectro Negro conseguiu utilizar o Malagor como seu receptáculo. E o Malagor nada mais é que o antigo namorado de Divatox, que é introduzido no quadrinho Power Rangers Unlimited, Earth Darkness, que é o quadrinho da Astronema, onde é mostrado que ele foi raptado, essa criança, e foi utilizada para fins malignos. E lá no quadrinho, Marimoff Power Rangers nº 104, é revelado que, depois de ter falhado como receptáculo, o Mol, ele foi levado para a ilha de Murantias, onde ficou aprisionado, a mesma ilha, lá dos eventos de Turbo. Só que, assim, é dito no filme que o Malagor existe na ilha há mais de mil anos. Então a gente não sabe ainda o que foi que aconteceu nesse meio tempo. Será que quando o Mal, ele foi aprisionado em Murantias, ele foi preso em um vórtex temporal, e por isso passou por mil anos lá aprisionado? Isso não foi esclarecido ainda, mas sabemos que o Malagor é um receptáculo que quase deu certo. Ficou assim, ó, faltando só um pouquinho para o Espectro Negro conseguir atravessar para o nosso mundo naquela época. E para fechar nosso vídeo de hoje, a última pergunta, por que o Espectro Negro é tão fraco nos eventos de Power Rangers no espaço? Nós temos aí uma primeira pista mostrada exatamente na temporada. Nós descobrimos que os Psycho Rangers, os cinco que aparecem na série de TV, toda vez que eles lutam, que eles mofam, eles acabam sugando a energia do Espectro Negro, eles possuem uma ligação direta com o vilão. Diferente do Psycho Verde que a gente vê nos quadrinhos, que não tem ligação com o Espectro Negro, não rouba, digamos assim, sua energia, os Psycho Rangers de Power Rangers no espaço, eles ficam sugando a energia do vilão a ponto de deixar ele muito fraco. E é importante frisar que a Astronema, percebendo isso dos Psycho Rangers, acaba utilizando os vilões várias e várias vezes para sugar a energia do Espectro Negro, porque ela começa a almejar o posto de Imperatriz do Mal por todo o universo. E por isso, ele fica bem fraquinho e é destruído facilmente no final da temporada. E aí a gente pega essa informação e junta com a informação dos quadrinhos. É muito provável, galera, que esse receptáculo que ele conseguiu lá nos eventos de espaço não tenha sido tão perfeito assim, né? Não foi 100%, chegou também bem perto, que nem o Malagor. E por isso, ele começou a ficar fraco. A rede de morfagem começou a afetar o seu corpo. E por isso que ele precisa da energia de Zordon para se manter. Vamos lembrar que o principal plano do Espectro Negro nos eventos da temporada é sugar toda a energia do nosso queridíssimo Zordon. Por isso que ele invade, é o TAR, destrói tudo e captura o primeiro mentor aí dos Marimorf e Power Rangers. Então nós temos o Espectro Negro morrendo aos poucos em espaço, ele precisando da energia de Zordon para conseguir se manter vivo. E aí fica a minha especulação de que o corpo que ele conseguiu nos eventos da temporada também não funcionou perfeitamente. E por isso ele começou a ficar fraco, fraco, fraco até o finalzinho de espaço. Bem, se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui na seção de comentários. Não esquece, é claro, de seguir o Megapower nas redes sociais, Twitter e Instagram. E olha só, se você quer ajudar o Megapower Brasil, além de um compartilhamento, de um like, tem o nosso Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Você pode contribuir com um valor que couber em seu bolso, nada que pese, tá? R$5, R$7. Isso ajuda bastante a manter o projeto vivo, melhorar os vídeos, trocar equipamento, aumentar a constância do que é postado por aqui. A gente compra os quadrinhos, que viram reviews aqui no canal. Então você pode contribuir tanto pelo Apoia-se, quanto pelo botão Seja Membro, que tá aqui embaixo, que tem basicamente a mesma função. E aí vai fazer parte do seleto grupo de heróis, como o Rafael de Paula, o Carlos Alberto Petroni, e toda essa galera que tá aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja! Tchau! Obrigado.